Olha só, eu não estou merecendo essa obra, muito menos o desinteresse da Luciana, tá? Ô, Anice. Mulher, quando está ficando fria em casa, está se esquentando em outro lugar, hein? E, ó, ele é pedreiro, hein? De marmita enrequentada, ele entende. Essa conta do cartão da Luciana está muito alta. Está vindo muito alta ultimamente. Não, e tem uns pagamentos estranhos aqui. Por exemplo, olha isso aqui. Hã? Coma bem. Coma? Coma bem? Ué, estranho. Não existe nenhum estabelecimento aqui no Bixiga que seja restaurante, lanchonete ou qualquer lugar que coma bem? Eu conheço os restaurantes todos aqui do Bixiga. Não tem nenhum com esse nome. Seu Astolfo, eu acho que coma bem é o nome que vem no lugar do motel pra não mostrar que fez falir. Não, não, não valime, Nossa Senhora. Tomar banho no hospital, vestido vermelho, não me beijou pra se despedir. Está com sintoma muito grave, tio. Tá com sintoma que... É boi? Olha! Não fique chateado com seus amigos. Não fique, é brincadeirinha. Vão debochando. A Luciana está me traindo e vocês me sacaneando. Tá bom? O que vai ser de mim agora? Ah, o pessoal costuma chamar de corno. Não para, não para. Nem um minuto. Cris, já que você agora é detetive, então eu vou ser o teu primeiro cliente. Já começou errado, porque eu não gosto desse nome. Detetive é um nome muito batido. Fala um outro nome aí que resolva. Investigador. Investigador, resolvedor. Tá bom? A minha primeira missão vai ser o caso do corno manso. Não gostou. Tem o melhor. O corno do lar. Cris, você vai me ajudar ou não vai? Eu vou te ajudar. Agora, você não fica com raiva de vida, porque a gente... Ah, de novo? Nossa, a conta chega. Não... Não deseje mal ao seu vizinho que o seu já venha a caminho. Américo, eu já volto. Eu só tenho que dar uma investigação ali na... poça do banheiro. E eu vou cavalgando se não der. Tá doido. Nossa. Tio. É muito triste, sabe o quê? Depois de anos de casamento, a gente perceber que a mulher da gente não sente mais desejo. Meu sobrinho, a questão é o seguinte. O mundo é o mundo. A gente é a gente. Você precisa se cuidar. Você precisa fazer umas caminhadas. Eu, por exemplo, eu caminho todo dia. É isso. O senhor tá certo. Eu preciso arrumar um jeito de melhorar a minha forma física, tio. Chega de moleza, Américo. Vai, vai, não. Levanta essa panturilha aí. Não, a outra, a outra, a outra. Abaixa, agora levanta essa puscula. O que você fez com o meu pai? Não, eu sou seu pai, filha. Eu não sabia que eu era adotada. Calma, Michelle, calma. Não precisa chorar. Esse é o nosso pai, o Américo. Ah, verdade, ufa. E na boa, se fosse pra ser adotado, bem que podia ser pelo Bruno Galeas, que pelo menos é rico e ainda tem um esqueminha de Noronha, né? Vocês dois vão tomar banho que eu já vou botar a comida de vocês, tá? O que foi? Meu Deus do céu. Não tem risco, não. É negócio da mente. O que é isso? Foi preso por porte ilegal de feiura? Tá com tornozeleira eletrônica, cara? Isso aqui é pro glúteo. Ih, qual foi, irmão? A mulher também gosta de bunda durinha, tá bom? Vem cá, Américo. Tá fazendo isso aí pra Luciana te querer de volta, mas ela já te trocou, não tô entendendo nada. Não. Trocou, não, né? Sejamos justos. Ela tá só te revezando. Pra ganhar, a Luciana tem que ser boa pinta. Na verdade, é o marido da pinta. Isso. Muito bom mesmo. Vai, pisa. Vai lá, pisa. Pisa na minha cabeça mesmo. Ah, eu vou pisar devagar, porque senão eu furo o pé com chifre. Ai, 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 minha barriguinha. Aliás, aliás, coma bem, é o nome de um motel. Maluco, que bomba. Isso a gente já sabia. Não, bomba é a bufa que o Gordiana Johnny soltou aqui. Pelo amor de Deus. Nossa, fica até sem graça, porque eu não esperava que vocês iam sentir o cheiro. É porque às vezes a gente pensa que é um frum, vai um... Aí fica aquele negócio, a textura, a gente vê pela textura. Pior que daqui a pouco eu vou ter que lavar essas cuecas aí. É, é mesmo. Que bom. Bom, vou aproveitar que você já empesteou o ambiente aí. Vou indo nessa, porque a Doralice me deu um dinheirinho pra eu comprar umas camisas diferentonas. Pra pegar a Doralice, tinha que ser camisa de força. De força ou não, uma coisa eu já sei. Assim que eu chegar com as minhas camisas, eu vou pendurar elas no seu chifre. Ai! Ai! Olha, eu tô começando com essa jeitão. Eu vou chamar de Dindo. Já, já. A prova da traição da Luciana é a fatura do cartão. Tio, por favor, não estoura os meus limites não, tá? Mas só a fatura do cartão não vai adiantar não, porque ela pode negar tudo. É verdade. Ela pode negar tudo. É verdade. Ô, meu sobrinho, peraí. Não existe esse negócio de chifre. Isso é uma coisa que puseram na sua cabeça. Tá no pé de uma. Não, não, não. Olha, a gente precisa de um flagrante. Um flagrante? É. A Doralice tem uma câmera fotográfica muito boa. Tem. Tá escondida no quarto dela. Vai lá, vai lá, vai lá. Demorou? Demorou, eu vou. Fica todo animado, né, safado? Eu vou, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou ir. Eu vou. Vai. Mais uma dessas, ele morre na sua vida.